Já quero começar com a clássica, a primeira lembrança que vocês têm da vida. Vamos começar com você que tem uma lembrança mais recente. Ai, é uma lembrança meio pesada, assim, pensando. Mas eu, quando não usava chinelo em casa, que eu gosto de andar descalça, né? E minha avó tinha um quintalzão, então sempre tinha coisa, assim, eu furava o pé e tinha prégua, era um calço. E sempre que eu tava descalça, o meu pai, gente, é o meu pai, ele não fazia nada demais, tá? Mas ele falava, eu vou pegar a marreta, hein? E ele falava que ele ia dar uma marretada no meu dedo. Pra você botar um chinelo. Nenhuma marretada. Nunca, nunca, mas era assim. Mas você passou a usar chinelo. Sim, eu sempre usava chinelo, eu ficava assim, ele vai pegar a marreta, sabe? Primeira, ele vai pegar a marreta. Anotei isso, meio pesado, mas é. Pode ser, sim. A primeira imagem que eu tenho, a memória que eu tenho, é de andando no centro da cidade, ali, perto da Praça da República, e dançando na frente das lojas de disco de vinil com o meu pai. Ai, que bonitinho. Ele não tinha marreta, não, né? Não, tinha, não. Não, tinha, não. Ah, tinha... Minha avó tinha um lençol, um lençol de cama, assim, do Fluminense. Ah, né? E aí eu gostava de ficar, tipo, vendo TV no quarto dela, desenho e tal, essas paradas assim. Legal. Tá bom. E você torce pra que time? E Fluminense, porra. Tá maluco. Vamos embora, vamos sortear. Um livro. Crime e Castigo, Dostoyevsky. Já que a gente tava falando da russa, foi por coincidência, mas é porque esse é o livro da minha vida. Te pegou por quê? Não sei, achei a história sensacional. Gosto do personagem principal, Raskolnikov. E esse é o livro que eu mais amei na vida. Legal. Tá bom. Boa. É um livro que me marcou muito. Eu acho que eu já li livros que eu fiquei, nossa, esse livro é melhor do que aquele ainda, mas eu lembro de ler pela primeira vez e foi a menina que roubava livros. Ah, então... E a coisa de ser narrada pela morte e ter todo aquele contexto... Ai, tô apaixonado por esse livro. É lindo mesmo. É lindo. É, Assassinato Academia Brasileira de Letras, do Jozão. Ah, do Joço Soares. Bravo, pô. Que legal. Tenho esse livro na biblioteca da escola e tal, tinha lá no Brizolão de Sepetiba, e foi um dos primeiros que eu peguei e nunca devolvi, né? Deveu 10 mil reais. É o menino que roubava livros. É o menino que roubava livros. Vambora, próxima. Uma gafe inesquecível que você cometeu ou cometeram com você. Bom, vou ser com o Putin, mas se quiser... Não, mas eu tenho uma coleção. Tem outra, né? Coleção de gafe. Tem uma coleção. Um dia eu tava em casa, tava rolando já o processo de impeachment da Dilma, e aí, de repente, toca o telefone, o presidente da república vai falar. Eu falei, ah, tá bom. Aí eu gostei. Aí, alô. Aí eu falei, quem tá falando? É a presidenta Dilma. Eu falei, é nada. E ia desligando. Aí eu só ouvi, falei, é ela. Aí eu reconheci a voz. Eu quase desligo na cara da presidente da república. Imagina, você com o presidente não acerta, engraçado, né? Não acerta, né? Você ultimamente é que tem conseguido. Não acerta. Eu amo, são gafes históricas, né? É, né? São gafes de momentos, assim, vão estar marcados pra sempre. Só no presidente do Brasil. Uma gafe. A minha gafe é menos histórica, mas... Uma gafe é gafe. Constraja a gente igual. É, eu tava em Los Angeles e a gente tava num bar chamado The Nice Guy, que é um bar muito legal, um bar muito badalado. Cool. Cool, muito cool. E aí tinha uma menina da França. E a gente tava se conhecendo e tal, e ela era muito legal, ela era uma modelo maravilhosa. E a gente tava, assim, super pirando amigas. E ela olhou pra mim e falou, I love your clothes. Ou seja, eu amei suas roupas. E eu ouvi, I'll break your nose. Tipo, eu vou quebrar o seu nariz. E aí... E eu fiquei, tipo... Nossa, eu nunca ouvi alguém falar dessa forma pra falar, tipo, um elogio, né? Achei novo. Vai ser a nossa piada interna. Eu falei... Nossa, eu acho que ela tava te elogiando. Eu vou quebrar o seu nariz. Tipo, nossa, você é tão legal. Eu vou quebrar o seu nariz. Eu vou despoilar. Eu vou arrancar seu braço. Eu falei, tá. Então vai ser a nossa piada interna. Só que tava muito alto, música rolando. Então, tipo, se a gente... É aquela situação que você repete as coisas, ninguém entende, a gente fala... Ah, sorriso. Enfim, eu sei que passou e a noite inteira, quando alguma coisa engraçada aconteceu, ela fazia algo fofo, eu falava, ah, I'll break your nose. Eu vou quebrar o seu nariz. Eu falava pra ela. Eu vou quebrar o seu nariz. Eu vou quebrar o seu nariz. A noite inteira. Você começou a ameaçar a vida dela sem ela entender. E ela, assim, tipo, super preocupada. E eu, assim, gente, mas é ela que falou, eu acho... Enfim, tudo bem. Eu sei que chegou no final da noite, eu falei, meu, eu te adorei, vamos sair. Você tá aqui em Los Angeles até quando? Quando que você volta pra França, não sei o que, Paris. E ela, pô, também te adorei, mas, tipo, eu não sei o que eu te fiz. Eu pensei que você tinha gostado muito de mim também, mas, assim, tudo bem. Não sei o que eu falei, meu, o que você tá falando? E ela, você ficou a noite inteira falando que você vai quebrar meu nariz. E você achou que tava, tipo, é porque lá tá na ria. Eu falei, meu, você, aquela hora no bar, falou, ó, break your nose. Você que falou, para de me chamar de maluca, né? E ela falou, eu falei, I love your clothes. Eu amei sua roupa. Eu falei, ai, meu Deus, me desculpa. A imagem que ela tem do Brasil agora. E uma brasileira falou, quebra teu nariz, a mulher, meu Deus, é milícia, é milícia, é milícia. Que doideira, velho. É, né? Brasileira, a gente não tem a fama exatamente. Adorei. Calma. Ah, uma vez eu fui fazer um aniversário, né, tinha havido, tipo, acho que no início eu fazia muitos shows, né? Três, quatro, numa noite só, eu fui fazer o quinto show, é o aniversário. Cheguei cansadaço. Aí, ajeitando tudo para mim, aí, ó, fala o nome da menina, o nome da menina, esse aqui e tal. É um nome fictício. Isabela. Isabela. Cheguei, e aí, Cíntia, tudo bom, pessoal? E aí? Aniversário. E aí, não, a menina já na frente, assim, falei, pô, que merda, que idiota. E aí, o nome da menina? Tô brincando, pô, Isabela, Cíntia é o nome da minha namorada, a mesma namorada. Mentira. É, aí de novo, eu falei de novo. E aí, Cíntia? Pô, aí também você já falou. Pô, aí eu dei mole. Mas aí, pô, todos os anos agora a gente vai lá e toca o mês do aniversário da menina. Vamos lá. Só quem é brasileiro sabe o que é? Botar o chinelo no... Oh, chinelo não, o prego no chinelo. Botar o prego ali quando arrebenta? No chinelo, botar o prego no chinelo ali quando arrebenta. Ou arrancar o tampão do dedão jogando futebol na rua. É ótimo. Essa aí dói muito, mas é histórica. Total, só brasileiro sabe o que é isso? Só brasileiro sabe. Centrão. 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 É, só tem aqui no Brasil. O que é o Centrão, né? É, só tem no Brasil. Entendeu? Alguém que mande assim, o grupo que mande na política, só que no Brasil é o Centrão. O Centrão, boa. DVD pirata, 3x10mRs. Total, só brasileiro mesmo. E pra terminar, o que vocês queriam escrito na lápide de vocês? Aqui, Jazz Natuzaneri. Aqui, Jazz. Boa. Chama. Saí de lá, pô. Saí de lá. Não sei. Saí de lá, né? Saiu daqui, né? Saiu daqui da vida. Ah, não sei. Gostei. Saí de lá, tá bom. Aqui, Jazz uma gostosa. Olha. Aqui, Jazz uma gostosa. Gostoso foi esse papo com vocês. Eu adorei. Foi sensacional. Acabou, minha gente. Vocês acreditam nisso? Pois é. Pois é. Pois é. Achei fantástico saber que pra falar espanhol não precisa fazer aula. Não precisa fazer curso. Nem curso. É chá, ralau, roquexi? É ralau, assim. É ralau, assim, maravillinho. É ralau, assim, garavillinho. Exato? Eu acho que eu vou terminar o programa, mas é chá, eu acredito. Eu acredito. Sei também que você só come frutas, legumes, verduras. Sou clean. Frituras nunca mais. E já entendi também. Xamã. Não se bebe do copo dos outros. Exatamente. Quem fez esse teu copo aqui? Será que fui eu? Saí de lá. Saí de lá. Saí de lá.